Oiê, eu sou a Feu e hoje a gente vai fazer uma caixinha de Páscoa bem legal que abre e fecha assim, tchucu-tchucu E dá pra colocar bombom, blister, ovinho, várias coisinhas dentro E como vocês pediram muito, a gente tem a versão do coelhinho e também a versão da ovelhinha Bem bonitinho, cordeirinho Aí temos três folhas então, na verdade temos uma, duas, três e quatro Que é o fundo dessa aqui, ó Aqui não precisa imprimir se não quiser Se quiser pode imprimir também, mas não precisa tanto, porque vai ficar bem escondidinho isso aqui Mas se quiser pode dar E aí esses dois aqui, daí na hora de imprimir vocês escolhem Porque daí essa é a página um, página dois, página três e página quatro Então na hora de imprimir, se tu não quiser essa aqui, por exemplo Tu põe pra imprimir só a primeira, a terceira e aí vira e imprime a quarta Se não quiser essa aqui, aí tu imprime a segunda, a terceira e a quarta Tá? Aí vocês fazem desse jeito pra caso vocês queiram um ou outro Certo? Certo! Eu vou montar este aqui hoje Porque a montagem é a mesma coisa, tá? Daí então a gente vai montar esse aqui E a gente vai começar com essa parte A gente vai vincar com o palitinho de unha e a réguinha E aí vamos marcar em todas as partes pontilhadas e essas coisas Que vocês já sabem como é que funciona Porque já temos vários arquivos que fazemos isso aqui E isso aqui, que eu uso, já falei algumas vezes, é um palitinho de unha, né? E aí a ideia é que ele seja meio abaloadinho, assim, sabe? Mas pode ser qualquer coisa que vocês tenham por aí Inclusive tem até um Rios lá no Instagram Que caso não me siga, pode me seguir por lá já Que tem várias coisinhas pra vincar E a gente já vincou até com o garfo Claro que o garfo não é o ideal, né? É só pra mostrar que dá pra vincar com qualquer coisa Ó, vou vincar essa parte aqui também já Mas dá pra escolher coisas aí Que sejam assim E aí dá pra usar pra vincar Eu gosto muito dessa ideia de a gente usar o que tem, sabe? Claro que tem umas coisas que são mais específicas, né? Pro que quer fazer E aí, claro, é melhor ter as coisinhas certinhas Mas a maioria das coisas a gente consegue adaptar E a gente vai adaptando enquanto dá Aqui a gente vai cortar na volta E aqui, ó Onde tem essas linhas que não é pontilhada A gente vai cortar também, ó Aqui, aqui e aqui E a mesma coisa do outro lado Feito Esse aqui tá cortado E agora a gente vai Antes de cortar esse aqui Na volta Eu vou cortar essa parte aqui de dentro Eu vou usar um estilete Esse aqui é um estilete de precisão Pode ser qualquer estilete que tu tens A gente vai colocar ele em alguma basezinha Que possa ser cortado E a gente vai cortar a volta, ó Vai aqui E pode ir indo bem aos pouquinhos, tá? Não precisa ter pressa E a gente vai fazer toda a voltinha aqui Feito Ah, ficou uma partezinha, ó Aqui eu deixei uma partezinha branca Vou passar um pouquinho mais Pronto Esse outro não vai aparecer Agora A gente vai cortar aqui Fazendo a mesma coisa, ó Nessa parte a gente vai cortar E aí na volta toda também E já vou cortar as tags também Aqui, ó A ideia é tu colocar O nome de quem vai receber Claro que ali no arquivo Ele vai sem o nome, né? Obviamente Aí tu pode colocar Tem um vídeo aqui mostrando Como pode fazer Pra colocar usando o Canva Que é um programinha gratuito Mas se tu mexer com outro programa Tu pode usar outro programa também E aqui Pode colocar o teu nome Eu deixei aqui em branco Mas tu pode colocar o teu nome Aqui também já no programa Mas deixei em branco Pra mostrar pra vocês Que a gente pode só escrever também, ó Vou pegar uma paper made Isso aqui E vou escrever Feu Ó Que bonitinho Se tu não quiser Também dá pra escrever Com uma canetinha Sabe? Uma canetinha gel clarinha Assim, branca Ou Prata, sabe? Também dá pra escrever Então tem as duas opções Tanto colocar tudo no arquivo Quanto escrever à mão os dois Aí você escolhe o que fica melhor Eu já vou deixar cortados esses aqui também Pra gente já montar a caixinha Pronto Temos tudo Cortadinho E bonitinho Esse aqui, ó A gente pode só dobrar Esse aqui tu não precisa colar Se não quiser Se quiser muito colar Pode colar Mas Acho que não precisa Ele funcionou sem colar Eu acho que é menos uma coisa Pra ter trabalho, né? Principalmente se tu for fazer muito disso aqui Aí só deixa assim E ele já fica legal Esses aqui, ó Eu vou cortar Aliás, eu vou cortar não Vou furar, né? Eles dois assim, ó Eu já furo eles dois juntos Eu vou usar esse furador Que é aquele de 3,5mm Pode ser qualquer um que tu tenhas aí Aí a gente fura Os dois juntinhos assim, ó Tá? Bem bonitinhos Eu deixo sem marca também Porque daí tu pode furar Como tu quiser aqui, tá? Caso tu também não queira furar Caso tu queira colar De alguma outra forma Por isso não tem a marquinha Mas a ideia é furar ele E esse aqui não precisa furar Que a gente vai colar na caixinha agora O que que vamos fazer Desta caixinha aqui, ó? A gente vai marcar Em todas essas partes aqui Que a gente vincou Ah, aqui, ó Eu usei papel offset 180 gramas Tu podes usar também O papel mate 180 gramas Que fica com uma cor bem legal também Podes usar Vários que tu quiser aí O legal só é que ele tenha 180 gramas ou mais Que é pra poder dar Estrutura pra caixinha Tá? Então Se tu tiver outro papel Queira testar Também fica à vontade Porque tem várias opções Na verdade De coisas pra testar É que aqui Claro, gente Acaba usando um Em cada tipo de arquivo, né? Mas tem várias opções Tem o gloss também Que bastante gente gosta Que é aquele brilhôzinho Testem as opções Se vocês tiverem dúvida Só testar aí Que eu acho que Ah, eu acho que não tem certo e errado, sabe? Tem os que a gente acha legal, assim Eu vou ter que contar pra vocês Eu já parei essa gravação várias vezes Porque aqui do lado Tem um consultório de um dentista E fica cheio de gente E aí a galera Tá super conversando aqui na porta Aí depois o telefone dele Começou a tocar Aí depois passou uma moto Muito barulhenta E agora começou O barulho da obra Que tem aqui do lado Porque tão fazendo supermercado Aqui do lado Então assim, ó Ah, mas gente Vamos lá, né? Se vocês ouvirem uns barulhos aí É a vida acontecendo aqui na volta Ó, aqui eu colei dessas partes E aqui a gente vai colar Nessas outras partes aqui A gente cola em todas as abinhas, ó E a ideia Colando todas essas abinhas É que a caixinha Fique assim Ele fica todo certinho, ó Ele tem que encaixar Em todos os tamanhinhos E ela vai ficar uma caixinha assim, ó Olha que bonitinha Não é muito bonitinha Ó Tá todos os cantinhos certinho Tudo lindo Ó Aqui a gente vai fazer o seguinte Deixa eu fechar minha cola Antes que ela seque Vou pegar uma dupla face E a gente vai colocar aqui atrás Desse avisinho aqui Aí a gente vai botar uma dupla face Porque é mais fácil A cola Dependendo da cola Ela pode ficar uma marquinha, sabe? A dupla face não deixa marquinha E como essa aqui É uma parte que a gente não vai mexer É tranquilo, sabe? Tipo, não vai ficar mexendo Então a dupla face vai super segurar aqui Opa Colei torto Pera aí Ah, deixa eu pegar uma pinça Ó Eu vou pegar uma pinça De sobrancelha Lembra que a gente falou Que a gente ia adaptar tudo aqui? E a gente vai tirar isso aqui daqui, ó Porque eu colei torto Então se acontecer isso aí Pode ir dando um jeitinho assim, ó Na manha Que ele solta, ó Feito E aí eu vou colar com uma pinça Pra não ter erro, ó A gente põe ele bem direitinho Tá Agora sim Agora tá retinho Bonito E esse aqui, ó A gente vai colocar aqui dentro Ele é bem rentezinho aqui Então pode ser que Tu ache meio estranho de colocar, ó Mas ele cabe, tá? Ele cabe direitinho E aqui O que que tu pode fazer? Depois eu vou te mostrar outras opções De coisas que cabem aqui Nesse aqui Eu vou colocar um blisterzinho Com um ferreiro rochê Mas cabe várias outras coisas Que eu já vou te mostrar Aí aqui, ó Ele vai ficar desse jeito E aí a gente vai fechar Pra fechar O que que eu pensei? Opa Pensei a gente usar O cordãozinho encerado Que é esse aqui Esse aqui É a cor 0778 E a gente vai pegar Um pedaço aqui Normalmente eu meço assim, ó Eu deixo um espaço Pra poder fazer o laço E aí eu ponho o dedão Onde vai ser o laço E faço a volta Eu vou fazer nesse aqui Duas voltas Então a gente dá duas voltas Junto aqui E aí é esse o tamanho aqui De cordão Que a gente precisa E ele já tá até Aqui Bem bonitinho E eu vou empurrar mais pra trás Aqui um pouquinho E aí a gente faz Um lacinho Nesse aqui a gente não dá Dois nós Lembra? Porque a pessoa vai abrir aqui Então a gente dá Só um nó Se for dar dois Vai ser complicado A pessoa abrir depois E aqui A gente coloca A tagzinha E aí fazemos Um lacinho Aí aqui pra arrumar Aquele esquema de sempre Bota o dedão aqui E vai ajustando o lacinho Pra ele ficar bonitinho E aqui Eu vou cortar O excesso E tá pronta A caixinha Bem bonitinha E aí a gente abre ela Bem linda Ah, eu ganhei uma caixinha O que será que é a caixinha? Ela é muito fofinha, né? Eu gostei muito dela E aí, ó Essa aqui Vocês sabem Tá gratuita Pra baixar Aqui tanto no primeiro comentário fixado Quanto na descrição E agora eu vou te mostrar Como é que ficam As outras opções Aqui, ó O da ovelhinha Fica assim Bem bonitinho A montagem é a mesma É a mesma coisa Aí só Tem a Ovelhinha Aqui na frente Aí Lá no site A gente tem Outras opções de cores E opções pra colocar dentro também Que eu já vou te mostrando Temos A versão Laranjinha, ó Com verdinha Bem bonitinha E aí dentro Ó, eu deixei uma aberta aqui Pra mostrar pra vocês Dentro dessa aqui Eu coloquei um ovinho Desses aqui, ó Esses aqui Eu encontrei numa lojinha E ele tem Deixa eu te dizer Quantos gramas ele tem E ele é um ovinho De 25 gramas Aí esse aqui é até legal Também pra dar pra criança Assim, tem Do Snoop Tem de vários outros personagens É um jeito também De a gente poder usar Os personagens, né Porque vocês sabem que Por exemplo Não dá pra vender Coisas com o Snoop Nem qualquer outro personagem Que seja licenciado Então a Páscoa tem a vantagem Também de a gente poder Usar esses personagens Com os ovinhos Já prontinhos, sabe Aí a gente não usa Na papelaria Porque daí não pode Tem direito autoral Mas aqui dentro A gente pode usar Então é um recurso legal também Pra se tu for dar presente Pra criança Pra ter essas opções aqui Temos também A versão roxinha Que eu achei Muito bonitinha, olha Aí também é montadinha A mesma Que é amarelinho E aí dentro dessa aqui Eu coloquei Um Kinder Ovo Também cabe O Kinder Ovo tem 20 gramas E aí ele também cabe Bem aqui, ó Fica bonitinho também O Kinder Ovo é uma delicinha, né Daí é legal também E aí então tem o roxinho Também temos A versão Azulinha Teve um membro Que pediu Uma opção mais Sobre, assim, sabe Daí eu fiz essa versão aqui Que eu acho que cabe bem Até pra adultos e tal Que é bem Tipo, é um azul escurinho Assim também Mesma coisa Também tem a versão Do Coelhinho E do Cordeirinho E dentro dessa aqui, olha Eu coloquei um bombonzinho Ele cabe bem assim, ó Ele cabe Bem retinho, tá vendo E aí ele fica preso ali Também é uma opção Mas se tu queira dar um bombom Também rola Fazer ele assim E também tem a versãozinha Aquela que a gente sempre faz Que é toda lisinha, ó Lá tem as linhas Pra tu poder usar No papel que tu quiser Esse aqui eu usei Papel craft 180 gramas Pode ser o 200 também O 230 E aí eu fechei Só diferente Porque eu não coloquei O coelhinho aqui Nem a ovelhinha Porque quando a gente imprime No papel craft Ele fica mais escuro Então se a gente imprime Com o bichinho Ele vai ficar escuro, escuro, escuro Porque a base é escura Não é branca Entendeu Então nesse aqui eu deixei sem E aí na parte de dentro, ó Eu botei com papel reciclato Tá Tanto aqui Quanto nessas partes aqui Isso aqui é papel reciclato Com papel craft Que fica bem legal também Eu achei Uma proposta bem bonita Eu adoro craft, né Teve um tempinho Que eu tava fazendo Eu tinha deixado de fazer Coisas de craft E vocês mandaram mensagem Falando Cadê as coisas de craft? Que bonitinho Então estão aqui As opções em craft Agora eu vou botar um monte de opção em craft E é claro Temos a nossa versão dos membros Que tá tão bonitinha Sempre falo que tá bonitinha, né Olha só Ela está Bem colorida Bem colorida E aí aqui, ó Eu botei uma tag extra Que daí tu pode colar Esse aqui eu colei com fita banana, sabe? Tá ali, ó Tá vendo? Opa Ali É fita banana Em cima Mas embaixo também tem Caso tu não queira colocar a tag E queira deixar só impresso Igual esses aqui Tem a opção de ser só ali, ó Ele já tá impresso Aí é só colocar esse aqui por cima Aí aqui a tagzinha é diferentinha, ó E aí ele é mais colorido E aí por dentro Ele ficou assim, ó Com verdinho Bem bonitinho E esse aqui é o da Hello Kitty, ó É o mesmo daquele ali Só que daí da Hello Kitty Achei bem bonitinho Também Aí só lembrando Essa aqui é a versão gratuita Tá aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Essas opções aqui Estão todas lá no site, tá? Inclusive essa aqui Se tu quiser em PNG Também tem lá no site Então tem todas essas aqui Em PDF Em PNG Tem a folha inteira com tag Tem várias opções lá Não deixa a gente dar uma conferidinha Que eu ponho tudo ali na descrição O que que tem E essa aqui A versão dos membros Já está disponível Na nossa comunidade Exclusive Essa aqui não tem pra venda, tá? É só para os membros Inclusive Um agradecimento muito especial Aos membros dessa semana Eu espero que vocês estejam gostando Da nossa comunidade Já corram lá Para imprimir esse aqui E montar E não deixem de Me marcar quando vocês fizerem Que eu adoro ver as coisas de vocês Eu adoro ver As criatividades O que vocês colocam dentro O que vocês inventam Acho muito divertido Vou te dizer O tamanho da caixinha Ela ficou com Seis e meio Ela é toda quadrada Seis e meio Por seis e meio Por seis e meio Ela é toda quadrada E a parte do buraquinho Aqui de dentro Ó Caso tu queira Colocar algum doce Ou alguma coisa assim Ela tem Quatro por três Na verdade Mas tu podes alterar isso aqui, tá? Caso tu queira É... Dá pra aumentar Põe um circulinho maior Se tu precisar de alguma coisa maior E aí super dá pra adaptar Não deixem de conferir aqui A playlist de Páscoa Que já tem bastante arquivo também E se vocês chegaram até aqui Comentem em caixinha Aqui embaixo Pra eu saber que vocês chegaram até aqui No vídeo Não esqueçam de curtir o vídeo E de assinar o canal Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima